Manuel Mascarenha, nós estamos aqui hoje para uma conversa muito decente para nos ajudar pessoas que passam, estão passando, já passaram por situações como você já passou e vem enfrentando por causa das consequências, os malefícios do tabagismo, o malefício do cigarro. E é que você, que experiência você tem para passar para ajudar essas pessoas aí? Falando-se do fumante, fumar, o que significa fumar? Quando você vê alguém soprando um cigarro, jogando fumaça para cima com aquele gosto todo, aquele prazer enorme. É ele mudar de endereço, para ele não progerir a família dele, as pessoas dentro de casa e os vizinhos. Eu vi uma reportagem que a fumaça sai da asa, faz 50 metros, o ínto vizinho, 50 metros atingiu o vizinho lá. É a pior, é a pior coisa que você possa imaginar. Pegue uma arteira assim, arreveja e na arteira assim, o tipo de doença, a asa. Vários irmãos meus, meus amigos, tudo já morreu por lado do cigarro, meu pulmão hoje está condenado, só tem uma metade do meu pulmão, através do cigarro. 33 anos, eu deixei de fumar em 90, 34 anos. E até hoje, depois a pessoa deixa de fumar, depois 20, 30 anos, ele começa a dizer isso. E a pessoa, e tomar, é para lavar o pulmão, e a pessoa quando fuma, não lava o pulmão, e a autina diz assim, ah, eu tapa os furinhos do pulmão. Aí tapa, não lava, pronto, o pulmão começa a murchar, cair ar. E se o seu médico passou tudo para você? Isso, passou tudo isso para mim. Você começou a fumar quando? De 4 para 5 anos. 4 para 5 anos de idade? Fumei 40 e tantos anos. Já tem 34 anos de idade. E deixei, quer dizer, uns 75, 41 anos eu fumei. E aí você agora está sofrendo? Eu e meus irmãos, todos eles, está morrendo todos, resta 3 ainda, mas todos 3 também têm problema de pulmão também. É verdade. Mas me diga uma coisa, segundo os estudiosos, eles dizem que existe aquele fumante passivo. Aquela pessoa que está dentro de sua casa, não fuma, mas... Só em conversar, já, 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 já proibiu a mulher, filho, todo mundo. Só em conversar o hábito. Já aconteceu em sua casa? Já na minha casa. Meu filho tem problema, minha esposa tem problema. Todo mundo, e os vizinhos devem ter atingido os vizinhos também. Meu Deus do céu, misericórdia. E aí a gente vê pessoas... Outro dia eu estava com um tio meu no carro, e ele me fez parar o carro, diz que ia ali ligeiro e voltava, e ele foi, mas não foi. Ele estava com quase duas horas sem fumar, porque ele estava viajando comigo no carro, e eu não sabia, porque ele era tão viciado assim. E ele foi comprovidenciar o cigarro imediatamente, porque ele não pôde mais seguir viagem sem fumar. O vício, filho, é difícil de se deixar, filho. Mas eu aprendi de deixar, foi a coisa mais fácil do mundo, era informar vocês todos fumando. Tem remédio e é gratuito. Tem o remédio e é gratuito. Quando você é usar uma bebida, quando você é usar uma droga, quando você é usar o cigarro, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do demônio, isso é coisa do capeta. Na hora que der vontade de fumar, se for uma mulher evangélica que me ensinou isso, eu fizesse isso. parte em banda, parte em banda, e cruz assim, em nome de Jesus, deixa eu dar risada na hora dele. Toda hora que tu der vontade de fumar, dê risada na hora do demônio e do capeta. E você deixa, foi assim, eu deixei a maior facilidade do mundo. Só deixei nessas condições. Se essa mulher não tivesse me ensinado isso, o povo dizia, tu está doido, estou dando risada, porque estou louco mesmo. Só para eu começar a falar ruim. Na hora, a vontade chegava, eu amarrava ele, pronto. dentro de um mês, eu nem sabia mais que eu tinha fumado 40 e tantos anos. Agradeço esse conselho com a mulher evangélica, meu Deus disse, amarra o capeta, porque toda droga é de satanás. E, portanto, vamos amarra ele, é para ele deixar a gente em paz, e a gente não se amarra. E isso deu certo. E se deu certo, não, deu certíssimo. E se eu fumasse, se eu fosse uma pessoa que tivesse peso, eu já tinha morrido há muitos anos. mas eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu peso. Não, não era o enordar, porque a gordura é problema sério, a doença é a mesma coisa do C.A. Portanto, procure fazer, andar, levar uma alimentação balanceada, para você não enordar, para você não criar peso, isso tudo vai ajudar você a viver mais um dia. e se continuar fumando, logo nascer no pulmão, já foi. Você foi um vendedor também de cachaça, mas chegou a beber, ou que experiência você ganhou com isso? A experiência, eu matei, eu falo com o povo, eu matei um trilhão, 914 pessoas. E a pessoa vai tomando uma cervejinha, vai os tomando, o drogado que toma cerveja, a da dia que passei, ele vai se aprofundando, ora e não achar, se achar azulina, uma certa vez, o menino disse que foi para São Gonçalo, e não tinha bebida no caminho, ele tirou a azulina do arroz e bebeu. A pessoa vai se aprofundando, depois toma um dedinho, de um liozinho, depois de um liozinho, toma um cunhar, e depois de um cunhar, ele está viciado, ele está dependente, o rim dele, o filho do já foi, tanto a boca, como a bebida. E a bebida, todo o bebê riu, e a pessoa de bebida, não tem uma esteira para aí em cima, porque quando ele está na mesa, ele desfaz em tudo, ele tem na vida. Começa a conversar, começa a soltar besteira, os próprios amigos, se ele tiver, dentro de poucos dias, ele está na pior. e a bebida. Para a gente encerrar aqui, qual que conselho você dá para as pessoas que ainda usam o cigarro hoje, estão fumando ainda, desastradamente, sem controle, para aqueles que, quando dá vontade de fumar, ele tem que fumar, levanta três horas da manhã, ele levanta meia noite, mas tem que fumar, senão não consegue dormir. Tudo isso eu fazia, amarre satanás, amarre satanás, porque toda esta droga, toda essa vontade, não é ele, e Deus não dá vontade para ninguém se destruir. Sol e a unha, e faz a pessoa sentir essa vontade. Amarre ele, comece a dar risada na cara dele, e você deixa esse vício hoje mesmo. Você me disse que tem que fazer uma cirurgia, e não posso fazer ato do pulmão. Tá do pulmão. Ato do pulmão, eu não tenho condições mais de fazer uma cirurgia, porque o pulmão não ajuda. Meu Deus. Problema do cigarro, 34 anos eu deixei, depois a pessoa deixa, depois de 15, 20 anos, se ele deixar, ele chegar, eu tive 75 anos, e se ele não deixar, uns 20, 20, 30, 40, 50 anos, ele já foi. Eu aprendo com isso, uma coisa, Deus, que é um Deus de amor, ou de amor, ele não coloca, droga nenhuma, no caminho de ninguém, nem bebida, é uma escolha que o homem faz, a bebida e a droga, e a droga, que no futuro, ele vai sofrer, sofrer, as consequências, sofrer as consequências, de uma escolha, ele está fazendo, no momento passado, ele escolheu esse caminho, trilhou por ele, e as consequências, ele vai sofrer. E as pessoas que entendem, que a pessoa está sofrendo, porque Deus está castigando, por ter feito algo errado. Errado. Então, aí é o diabo, não é Deus? O diabo. Diabo sim. Aí é ele. Então, vamos meus irmãos, vocês que estão me assistindo, vamos amarra ele, cria força, cria oragem, e tu pode fazer isso, eu fiz. Amarra ele, dá risada na cara dele, na hora que tu sentir vontade, tomou um dedo de cerveja, e a cerveja, progeriu o homem, principalmente o sexo do homem, o homem tomou três cervejas, ele não significa mais nada, as mulheres estão se envolvendo do mesmo jeito, cria muito peso a cerveja também, e tudo isso é para gerir a saúde, comece a praticar esporte, e a vontade para deixar de fumar, abarra o apeta, cria esta vontade, eu conseguir com facilidade, e você vai conseguir também. Esse conselho, a idade eu tenho, para todos fumantes, todos, eu fumo, mas já eu tenho que morrer, eu vou morrer logo. Não faça isso, eu acredito, e o drogado, para chegar ao céu, eu acho que é difícil, viu? E a pessoa se der a bebida, veja um bêbado, aí numa rua, o desprezo, ele está, todo mundo chuta, todo mundo desfazer, ele vira um cachorro, é isso? E você, é para a sua vida, não é não? Então, diz tudo isso, e você só tem a ganhar, você vai começar, quando você deixar ele, de outro dinheiro, você vai começar a engordar, quando você começar a engordar. Controle seu peso, porque gordura também é problema, controle seu peso, você vai ficar diferente, você vai ter exposição para andar, você vai ter exposição para namorar, tudo o seu vai melhorar 100%. Tudo posso, não querido, ele me fortalece. Tudo posso, ele me fortalece. Pô, você sabia, e o C.A. é em progredir a visão? E todos os médicos têm me dito, a primeira coisa, e me procura, a informação é se eu fumei. Todo mundo, o C.A. é a primeira coisa, em progredir, são os olhos. A fumaça do cigarro, projede demais os olhos. Quem tiver problema de visão, quem tiver fumando, fique ciente disso. E a tendência dele, é a do motivo do cigarro. Deixe de fumar, que vale a pena.